Neste final de semana, quase 100 pessoas foram notificadas descumprindo o decreto municipal que determina o toque de recolher a partir das 20 horas da noite e também impõe aí uma série de medidas restritivas, como o fechamento de alguns estabelecimentos comerciais a partir de determinado período, pessoas que estavam aí nas ruas com o horário do toque de recolher já valendo. Eu conversei com o coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, o Cristóvão Bazan, que falou sobre esse trabalho de fiscalização aqui em Três Lagoas neste final de semana. Vamos acompanhar. Sim, foi mais um final de semana bem trabalhoso. Nós estivemos nas ruas todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Tivemos bastante problema na Lagoa, muitas pessoas se respeitando, foram bem orientadas, aceitaram bem as orientações. Tivemos também na Cascaleira e em diversos pontos da cidade. E qual o resultado do trabalho de fiscalização? Nós paramos em torno, numa média de umas 10 festas, onde tinham algumas pessoas fazendo aglomerações. Nós chegamos a ver 90 pessoas descumprindo o toque de recolher. Então foram orientadas a ir para casa, porque não estavam trabalhando nada, estavam só andando pela cidade. Então foi feito isso. Fomos a alguns bares, alguns lugares também que estavam descumprindo o toque de recolher, mas eles mesmos fecharam na hora e não tivemos maiores problemas. Quer dizer que mesmo em meio a essa pandemia ainda tem gente fazendo festa, Bazan? Tem. Tem ainda as pessoas que não estão acreditando na letalidade dessa doença. Ainda estão, insistem em aglomerar e fazer festa. E nós pedimos, né? Para que as pessoas não façam festa, não aglomerem, porque ainda nós estamos numa fase crítica. Então tem muito perigo ainda das pessoas precisarem de uma internação, de um leito e não ter. Essas festas são em residências ou em locais alugados, em casos de eventos? A maioria são em residências, tá? Um ou outro em casos de eventos, mas esses lugares aí, quando chegam, nós já interditamos o local para que não haja mais festas naquele mesmo lugar. E mesmo nas residências também não pode? Vocês têm autonomia para proibir? Temos, temos autonomia também para proibir dentro das residências. O que as pessoas alegam para vocês? Eles falam que não sabia, que eram poucas pessoas, que era só a família, que era só os mais amigos. Mas nós explicamos em todas as abordagens que, mesmo que sejam só amigos, cada um frequenta um tipo de local, cada um frequenta um lugar de trabalho. Então que nessas reuniões as pessoas tendem a não usar máscara, né? Principalmente quando envolve a bebida, a se abraçarem. Então é nessa hora que ocorre a transmissão maior do coronavírus. E não pode ter mais de seis pessoas, é claro, aquela situação que vocês já explicaram, desde que não seja da mesma família, não mora no mesmo local. Isso daí, né? Até, por exemplo, morar dez pessoas na casa, pode estar às dez. Mas numa casa comum, que moram três, quatro, cinco pessoas, só podem estar os residentes. No máximo seis pessoas que nós colocamos, né? Para falar que não é uma aglomeração. Passou disso, já começa a gerar aglomerações. E multa? Vocês têm aplicado multa? E qual é o valor da multa? Por que tem fiscalização direta, mas as pessoas insistem? Elas não estão sendo multadas? Estão sendo. Algumas pessoas são multadas, nós já fizemos algumas multas. As multas, elas variam em torno de 25 a 500 o fim, dependendo se é pessoa física, jurídico, porte da empresa. Mas já foram várias casas multadas, estabelecimentos multados. E mesmo assim, alguns ainda insistem em não obedecer. E pessoa física, né? As pessoas que estão nas ruas, por exemplo, sem máscara ou não cumprindo o toque de recolher, vocês já chegaram a multar a sua notificação? Não, nós não multamos nenhuma ainda, nós estamos notificando bastante. Mas se nós vermos que alguém é reincidente ou alguma coisa, vão começar a ser aplicadas as multas, que elas são de 25 fins. E na Lagoa, as pessoas estão respeitando ou ainda estão indo na Lagoa? Estava um número menor de pessoas na Lagoa, mas eles estão respeitando. Uma coisa que nós vimos esse final de semana, que eles não respeitam muito, é o futebol, né? Nos campos, nos bairros e no centro também. E também aquela pista de skate. Eles aglomeram bastante, muita gente para poder brincar de skate, né? E é onde está gerando essa aglomeração que nós fomos e interditamos na semana passada um campo. E notificamos vários essa semana. Está proibido as partidas, com exceção do profissional que não tem público, né? É, porque o profissional, ele é sem público e ele foi feito o teste de todos os jogadores antes de entrar em campo. Então, é um risco menor. Mas o resto está proibido e nós estamos em cima na fiscalização.